Olá a todos! Hoje, vamos explorar os diferentes tamanhos de painéis interativos touch disponíveis no mercado. Estes painéis são peças fundamentais na tecnologia moderna, usadas em várias indústrias e configuráveis para várias necessidades. Vamos começar com os painéis de menor dimensão, que são perfeitos para espaços menores e mais íntimos. Estes painéis compactos são ideais para o uso pessoal ou para pequenas apresentações, onde a interação é mais direta e pessoal. Em seguida, temos os painéis de tamanho médio. Estes painéis são ideais para salas de aula ou reuniões de negócios. Eles proporcionam uma experiência interativa mais ampla e são capazes de acomodar uma quantidade maior de informação na tela. Finalmente, temos os painéis de grande porte. Estes painéis são perfeitos para grandes apresentações, conferências ou eventos. Com o espaço de tela enorme, eles permitem uma visualização clara e nítida, mesmo à distância, e proporcionam uma experiência interativa inigualável. No entanto, é importante lembrar que o tamanho do painel deve ser escolhido de acordo com as necessidades e o espaço disponível. Cada tamanho tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha certa pode fazer uma grande diferença na sua experiência. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para entender melhor os diferentes tamanhos de painéis interativos estados disponíveis. Lembre-se, a tecnologia está sempre a avançar, por isso fique atento às novidades. Obrigado por assistir.